Nas ondas da História Local, Património, Arqueologia, Tradições, Histórias da História de Lufões, segundas-feiras às 15h com repetição às 18h e aos domingos às 13h, com Eduardo Nuno Oliveira, na Lufões FM. Lufões é um topónimo que deve ter origem no árabe Kars al-Lakawain, que significa Castelo dos Dois Irmãos. Depois, o termo terá sido latinizado para Castro al-Aohanis, com mais variantes, já na Era Medieval Cristã, o que deu no moderno Lufões. Que castelo e que dois irmãos seriam esses? A tradição e a informação presente nos documentos medievais indicam que os dois irmãos seriam dois outeiros fortificados no mesmo monte, um em frente ao outro, com uma quebrada ao meio, e defendidos por um castelo, que no ano de 1028, pouco mais ou menos, sofreram uma devastadora para alegar a muçulmana do rei de Sevilha. Ora, o castelo seria o que se implantou na crista do monte com o mesmo nome, o agora Monte de Nossa Senhora do Castelo, que apresenta dois outeiros gémeos e fortificados, anteriormente povoados, um em frente ao outro, elevando-se a 530 metros, mesmo sobranceiro à Vila de Vozela, a Fataunsos e ao antigo Banho de Lafões, dominando a paisagem envolvente, a circulação humana ao longo das rotas viárias e o curso médio do rio Vouga. Parece, desta maneira, concluir-se que o nome Lafões veio unicamente do Monte do Castelo, descartando-se a hipótese de, originalmente, incluir o Monte Lafão, até porque hoje, na Serra de Lafão, não se evidenciam vestígios de qualquer ocupação persistente, ao contrário dos dois outeiros que coroam o Monte do Castelo. A boa posição estratégica do Monte e o seu subsolo rico em jazidas de estanho contribuíram para que nele se fundasse o antigo povoado, na transição da Idade do Bronze para o Ferro, que posteriormente continuou durante o domínio romano, especialmente no que respeita à exploração mineira. Entrados na Era da Alta Idade Média, o antigo Castro volta a ganhar uma proponderância estratégica, militar e administrativa. É ocupado por gente moura e por gente cristã e, no seu cumo, talvez ainda no século X, é construída uma torre fortificada de planta quadrangular e assente no enorme fraguedo, para, a partir do século XI, se constituir na cabeça da terra de Lafões, contribuindo esse castelo para as duas tentativas de cerco e reconquista cristã da cidade de Viseu, 1028 e 1058, e depois para a sua defesa e para a defesa deste vale médio do rio Volga. Entretanto, o castelo medieval deixa de ter serventia e, no seu lugar, é construído um santuário mariano, a capela de Nossa Senhora do Castelo, com a sua irmandade e a sua festa, a 5 de agosto, conhecida e concorrida por todos os lafonenses. Assim, o Monte do Castelo de Lafões encontra-se referenciado desde a Idade Média. No ano de 1019, documenta-se como Mons Castro a la Oremes, Monte do Castelo de Lafões, especialmente por nele-se ter levantado um castelo que foi cabeça do medieval território de Lafões, um dos castelos medievais portugueses mais simbólicos, que ficou referenciado em fontes documentais árabes e cristãs e que deu origem ao nome da terra que dominava, Lafões. No ano de 1258, ainda se fala do castelo e da obrigatoriedade de certas populações contribuírem para a sua manutenção. Depois, vai desaparecendo das fontes, entra em ruína e, no seu lugar, com o reaproveitamento das pedras da fortaleza, é construído um pódio onde se levantou o Santuário Mariano já por meados do século XV e que, nos séculos seguintes, vai sofrendo sucessivas intervenções. É a capela de Nossa Senhora do Castelo. A construção do Santuário original, as suas remodelações e, mais recentemente, as obras para a instalação das antenas de televisão, levaram à distribuição de muitos dos vestígios da antiga povoação castreja e do castelo e povoado alto medieval, incluindo um significativo cemitério feito de sepulturas cavadas na rocha com a forma humana e que subsistem, na escadaria de acesso à igreja, dois exemplares reaproveitados. Também o monte e o seu antigo castelo andam envoltos em lendas e tradições. Disse, por tradição conservada de pais para filhos, que no alto do monte do castelo existia uma antiga e grande povoação onde vivia e da qual era alcaide um muro de nome Sida Lafum. Esse governador muçulmano, antes de Lafões, era dono do castelo de Viseu. Fortaleza que perdeu para as tropas cristãs durante uma daquelas campanhas da reconquista. O rei cristão, vitorioso e magnânimo, perdoou ao Sida Lafum, que, depois de se converter à fé cristã, foi autorizado a estabelecer-se no castelo de Lafões para, a partir dessa fortaleza, ficar senhor deste importante território. Uma visita ao lugar do antigo castelo da terra de Lafões é indispensável. Conheça uma ambiência relacionada com a arqueologia, a história e as tradições Mouros e Cristãs de Lafões. E apreciem uma magnífica paisagem que do seu alto se pode vislumbrar. Até para a semana. Nas ondas da História Local. Património, Arqueologia, Tradições, Histórias da História de Lafões. Segundas-feiras, às 15h, com repetição, às 18h. E aos domingos, às 13h. Com Eduardo Nuno Oliveira, na Lafões Fianna.